Bom, já estamos de volta depois do rápido intervalo nesta edição do TV Mar News. Olha só, hein? Quem ainda não sentiu os impactos com o aumento da carne? Chega o final do ano, o cara quer comer aquele churrasco, meu amigo. Vai ter que partir para o frango e olhe lá. Vê se o cara não terminar com um ovo ou até mesmo com outro tipo de coisa para poder substituir a carne. E esse aumento tem, claro, pesado no bolso do brasileiro. Fernando Palmeira esteve, inclusive, no mercado da produção para saber dos comerciantes como está sendo, né? Como está sendo sentido este aumento da carne que tem levado, assim, para os consumidores um certo espanto neste finalzinho de ano. Acompanhe. Para os números da economia, o governo aponta uma inflação sobre controle. Mas o que acontece é bem diferente com o preço da cesta básica. Mas o que mais chama a atenção, depois da exportação de carne para países como a China, a tendência foi subir e subir consideravelmente, a ponto de ter aqui no mercado da produção tarimbas com esse movimento aqui, praticamente ninguém. Estou aqui ao lado do nosso querido Luiz Lins. Lula, e aí? As vendas caíram, o preço baixou ou subiu? O preço baixou de uma coisa para eles lá. Mas para a gente está do mesmo preço. O freguês desapareceu. Que o preço da carne não tem que ter condições, não. Quem ganha mil reais por mês não tem condição de comer um quilo de carne por 30 reais. Luiz, vamos comparar aqui rapidamente. Vamos falar filé. Quanto estava e quanto custa agora um quilo de filé? Filé custava 28 reais, está custando 38 reais. Quanta carne é que você aponta? Outra carne, carne com osso, custava 12, 13 reais, está custando 17, 18. Carne do sol? Carne do sol não tem preço, porque é sobra que a gente faz. Carne moída? Carne moída de 9 reais passou para 13 reais. A situação realmente para vocês não está boa? Está péssima, está ganhando nada. Aqui está só vindo trabalhar para não estar em casa, dando trabalho à família. A clientela tem reclamado? Não tem reclamado não, tem corrido, tem trocado de uma mercadoria para outra. E todo dia é assim, boia em cima de boia. E ninguém vê isso, mas o governo vê, né? Porque o governo não sabe quanto custa um quilo de carne, sabe quanto é a inflação para ele, que é uma inflação baixa que não chega aqui em canto nenhum. Em mais uma tarimba aqui do mercado da produção, praticamente ninguém comprando produto carne. E aqui, dona Conceição, está comigo. Como é que está essa situação? A senhora como dona de casa e também comerciante desse produto, tão necessário na mesa de todo mundo? O preço aumentou muito. Quem comprava 5 quilos, 10 quilos, passou para comprar 3, 4 quilos, porque não tem condições de dar 30 reais em 1 quilo de carne. Se o leque é bom, por enquanto eu estou vendendo de 30 a 35. A dona de casa está substituindo algum tipo de carne mais cara pela mais barata? Como é que está acontecendo aí? Está galeto, peixe, é a opção que tem. Mas a carne tem subido consideravelmente e tem atrapalhado suas vendas? Atrapalhou e muito, porque os clientes quando vêem o preço, já não querem. Mas aqui tem alguém que está querendo comprar carne, não? Eu estou olhando o preço das carnes aqui. Queria, tá. Agora pudei, vamos ver se pode, né? A situação está brava. Está vendendo fora do Brasil as carnes. Aí como é que o povo vai poder comer um pedaço de carne? Tem que partir para uma galinha, um ovo, uma piadazinha seca, esse jeito, borrachudo. É porque é desse jeito, porque o dinheiro da gente não dá para comprar isso. Mas nesse caso do preço da carne, como é lidar com isso profissionalmente como dono de restaurante? Olha, fica muito difícil, porque primeiro a gente não pode, por enquanto, mexer no cardápio. Se a gente mexer no cardápio, espanta o cliente. E se a gente não mexer no cardápio, a margem de lucro vai cair muito. Então fica numa situação difícil, né? Estamos comprando muito caro. Entre a carne verde, os derivados do boi aí, da vaca, o pescado tem se controlado? Como é que tem? Você tem suportado bem o preço do pescado em comparação ao preço da carne? Pescado sim, porque eu tenho fornecedor que me fornece o preço fixo, suporta o crédito, mas a carne não é o caso. Já o camarão, ele subiu também, bastante. E a gente, se não tiver um capital para fazer o chamado, um estoque, a margem de lucro vai para o zero. A dona de casa que nos assiste nesse momento sabe muito bem como a coisa mudou e mudou para pior. O preço da carne, do filé, está cada vez mais subindo e a comunidade e o consumidor ficando cada vez mais distante aqui desse produto. Também no mercado de Maceió, onde falou o Fernando Palmeira, com as imagens de Márcio André, para a TV Mário da Organização, Márcio de Mello, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira. Acho muito importante esse tipo de entrevista, porque traz um parâmetro para o nosso telespectador daquilo que ele vai se encontrar, né? Vai encontrar, na verdade, quando vai ao mercado da produção. Onde se na teoria tinha a ideia de que você chegar lá, vai encontrar a carne mais barata, mas não é fácil. Você comprar uma carne de primeira com o valor de R$ 38,00 o quilo. Subiu absurdamente para o final de ano. Então, churrasco, neste momento, é luxo, meu amigo. É luxo. Independente da carne, pode ser carne de primeira, de segunda, de terceira, é luxo. Se for a qualquer casa que tenha churrasco, pode ter certeza que você está bem, está muito bem demais. Olha, não adianta, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora. Isso também inclui as compras de Natal. As desculpas são várias. O 13º, que veio mais tarde, ou porque estava envolvido em outros preparativos de festa. Mas, no final das contas, quem deixa para comprar na última hora, acaba também caindo em algumas armadilhas. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Maurício Oliveira, ele que é consultor, e vai passar dicas, cuidados que você precisa ter, para quem deixa para comprar o presente de Natal de última hora, utilizar seu 13º de última hora. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui, Maurício, pela visita. Quais são as dicas que você poderia passar inicialmente para aqueles atrasados, aquele chamado jeitinho brasileiro que deixa tudo para a última hora? Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui de volta. E aí, assim, a gente tem dois grandes grupos que merecem bastante atenção, os dos consumidores e os dos empresários. Então, a dica para o consumidor, por exemplo, é realmente pesquisar, é realmente se preparar antes dessas compras de Natal, porque há, sim, uma tendência natural de que a gente vá fazer nossas comprinhas, é aquele nosso presente que a gente vai oferecer para o nosso amigo, é aquele presente que a gente vai oferecer para o nosso familiar. Então, existe, sim, uma tendência natural às pessoas estarem com mais vontade ou propensas a fazerem compras de final de ano, por exemplo, os presentes. Mas aí a gente leva em consideração questões ligadas à confraternização e aquelas questões de reuniões familiares. Então, há também mais gastos relacionados a isso. Então, é muito importante para o consumidor prestar atenção realmente nos preços, nas variações que esses preços tiveram durante o ano para fazer compras cada vez mais assertivas. Para quem faz compra, por exemplo, no varejo, todos nós sabemos que às vezes tem aquela ideia de ir lá comprar para comprar para a família inteira. O cara corre o risco de cair em uma grande armadilha. Exatamente. Então, assim, por isso que a pesquisa é muito importante. Para se preparar bem, para não cair naquelas compras por impulso, de repente comprar de qualquer jeito. Ou sai com uma listinha muito bem organizada e quando chega no supermercado, quando chega no shopping, aí acaba comprando demais ou comprando aquilo que não deveria ou que não necessariamente precisava naquele momento. E aí, do outro lado, é a parte interessantíssima, né? Que nós temos aí a classe empresarial, no qual as empresas também precisam se preparar bastante para esse boom do pico de vendas, que a gente está vendo aí que os consumidores estão na rua com essa tendência às compras. Como é que o empresário, ele deve agir nesse momento para que ele não possa ter aquela expectativa, aquele planejamento de vendas comprometido nesse exato momento? Então, essa é a ideia espetacular, essa análise que a gente precisa fazer. Porque olha só, que interessante, Vila, a gente tem aí esse pico de vendas, isso é claro. Saiu agora, essa semana, uma pesquisa, por exemplo, da Abrace, que é a associação dos shopping centers, e aí eles estão aí com uma expectativa, por toda uma conjuntura econômica, de um aumento de 10% no volume, sendo que nos outros anos anteriores foram percentuais menores. Então, assim, a conjuntura econômica, todos os estudos estão mostrando que sim, as pessoas estão com essa tendência à compra. E aí o empresário precisa tomar vários cuidados. Um deles, por exemplo, é entender que esse pico de compras, essa coisa de vender muito agora no final do ano, não é o ano inteiro não, é uma questão sazonal. Então, às vezes, alguns empresários acabam se iludindo por esse pico de faturamento que há e acabam achando que vai ser o ano inteiro assim em 2020. Então, calma. Pode ser que sim, que se tenha aí um desempenho empresarial muito bom no ano que vem, mas muito cuidado, porque agora é só um momento sazonal, é um momento de realmente as pessoas estarem com essa tendência. Então, se preparar e planejar isso muito bem organizado, enfrentar essa sazonalidade e aí organizar a empresa para você também lucrar bastante e continuar vendendo em 2020. Acho que essa é a primeira ideia, sabe? Parece até muito clichê, sabe? Mas falar de planejamento é extremamente importante e sempre precisa estar nas nossas pautas. Acho que começar pelo planejamento, algo extremamente importante. Não ter como você fugir dessa ideia da importância do planejamento. Agora, Maurício, eu pergunto para você, como o consumidor, como o cliente, o consumidor, ele tem que dosar para neste exato momento, quando nós saímos de um período Black Friday, que tem agora fim de ano, daqui a pouco tem despesas com materiais escolares, tem todas essas despesas que nós estamos aqui só vivendo o presente, mas sem calcular muitas vezes essas dificuldades do futuro. como se posicionar nesse momento para não fugir dessa margem, desse trabalho que precisa ser um trabalho bem centrado. Então, a questão é tudo orçar, né? É você trabalhar com orçamento, é você trabalhar organizando toda a sua estrutura de gasto enquanto consumidor, e aí também a gente tem um impacto também para os empresários. Então, olha só, o consumidor também, ele está com o orçamento aí programado para as festas, confraternizações, né? Para toda essa questão ligada ao Natal, mas também o consumidor também sabe que em janeiro tem matrícula da escola dos meninos, você sabe que em janeiro pode ser que as pessoas queiram pagar, logo no começo do ano, né? Queiram pagar o IPVA, de repente tem o IPTU, alguns outros tributos, que aí as pessoas também já estão começando a fazer o seu orçamento anual. E aí é nesse orçamento que sim, se coloca o quanto se pretende gastar, o quanto vai se organizar em relação a esses gastos. Então, orçamento é a palavra-chave. Se para o empresário é questão de planejamento empresarial, para os consumidores a questão é falar de orçamento familiar, de a questão dali toda, você organizar o quanto vai acontecer os seus gastos durante os próximos meses. Então, olha só que interessante. Então, para o empresário, isso é extremamente fundamental essa análise, porque o empresário, ele precisa entender que vai haver um pico de vendas agora em dezembro, vai acontecer esse aumento de faturamento sim, eu tenho certeza, e aí por todos os estudos, eu vivo dizendo que esse vai ser o melhor ano dos últimos cinco nas vendas. Então, assim, com muita tranquilidade eu falo isso. Mas então, esse é o momento, por exemplo, olha que dica legal, de você atualizar seu cadastro enquanto empresário, porque o consumidor, ele precisa se manter ligado à tua empresa durante o ano inteiro. Lembra aquela questão do planejamento familiar, do orçamento? Então, assim, deixar com que o consumidor entenda que você também vai atuar durante o ano inteiro e aí estabelecer essa relação é algo extremamente importante. Então, é o momento de atualizar seu cadastro, é hora de atualizar todas as informações em relação aos seus clientes, para também planejar enquanto empresário em que momento você vai oferecer os seus produtos e serviços para aquele consumidor que também está se planejando. Entende como é? Então, é legal falar dessa questão da economia, porque a gente tem tanto, de um lado, o empresário que precisa vender e os consumidores que também precisam comprar estão hábitos a isso. Ainda falando, claro, em economia, nós exibimos uma matéria há pouco tempo falando dessa questão do aumento da carne. Muitas vezes as pessoas, elas também chegam neste momento e dizem o seguinte, ah, nada, estou comendo esse um terceiro aqui no bolso e vou fazer um investimento maior para poder receber minha família, confraternizar. E lá na frente faz muita falta, Maurício. Esse planejamento, ele precisa também, num momento como esse, de clareza, de verdade, do cara chegar aqui e dizer o seguinte, olha, gente, eu não tenho condições de bancar um churrasco sozinho. Então, você vai trazer um quilo de carne, você vai trazer a cerveja, você vai... Então, começar a distribuir para que todos possam ficar em um clima de confraternização mesmo, de verdade? Com certeza. Então, o que eu vivo dizendo aí nessa seara, né, da economia e da organização empresarial é que o consumidor, ele está mais consciente. Então, assim, há sim ainda as compras por impulsos, a gente tem que entender isso, e os empresários estão usando até esses gatilhos mentais para fortalecer as questões de aumento de faturamento, mas o consumidor, ele está mais consciente. Você pode prestar atenção que é o seguinte, as vendas de Black Friday, que aconteceram agora no final de novembro, eu tenho certeza que, se for comparado com as primeiras que aconteceram no país, essa foi muito mais consciente. Então, o próprio consumidor, ele já está se organizando para... Não, eu vou esperar Black Friday, e ele já está acompanhando os preços. Então, essas festas que a gente faz no final do ano acompanham essa mesma consciência, que agora as pessoas já estão se programando melhor, se estruturando melhor, para fazer o ideal, o equilibrado, nada muito fora do orçamento. Então, assim, o empresário precisa entender essa consciência do consumidor, e cada vez mais fica o recado aos consumidores, que quanto mais consciência, mais planejamento, mais organização familiar e do seu orçamento familiar, melhor para todo mundo. Maurício Oliveira conversou com a gente aqui, ele que é consultor, dando dicas para que você, você que é retardatário, né, que ainda não fez as suas compras de Natal, anota aí, viu, todas elas. Maurício, muito obrigado, viu, pela presença, volte outras vezes, está certo? Aqui no programa. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para toda a família. Quero ver o ano que vem aqui. Se Deus quiser, estaremos. Tá certo, então. Bom, vamos continuar falando de economia aqui no TV Mar News, até porque, quando se trata também de economizar, o bolso, ele precisa ter os seus mecanismos para poder ter aquele dinheirinho a mais para cada despesa. E quando se trata principalmente de consumo de energia, é um outro aspecto também que é muito importante. A magia do Natal é banhada sempre de muita luz. E isso acaba também, muitas vezes, levando o cliente, né, o consumidor, para cometer alguns excessos. Mas o consumidor, ele precisa estar atento também quanto a esse consumo de energia para que isso não venha trazer transtornos no futuro. É que, às vezes, um pisca-pisca acaba se tornando um vilão também, no final das contas, em sua conta de energia. Fernando Palmeira volta conosco para trazer mais detalhes. A Equatorial, a nossa distribuidora de energia, está ao tempo em que deseja feliz Natal, um ano novo de muita paz, mas de economia, de energia. E exatamente é isso que nós estamos aqui, para ouvir da Equatorial as dicas do Natal e também do ano novo, para a gente ter festa com economia. Estou aqui com a Patrícia Moraes, executiva de relacionamento com o cliente. E a gente também deseja um feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita economia, de fartura de energia, com preços acessíveis e economia acima de tudo. Se economiza, a tarifa, com certeza, cai. Correto. A Equatorial vem aqui esclarecer os clientes como economizar energia e não ser surpreendido com uma conta mais alta pós fechas final de ano. Os clientes, nesse momento, férias escolares, Natal, luzes, enfeites de Natal, pisca-pisca, terminam impactando na sua conta de energia. E os hábitos sendo observados, um consumo consciente, traz uma conta de energia mais barata no final do mês. Ligar a árvore de Natal e outras iluminações no momento exato e quando terminar a festança, também desligar. Isso pode contribuir? Correto. Então, o cliente tem sempre observar o que está ligado na sua residência. Pisca-pisca, só à noite e no momento em que estiver circulando gente. Madrugada, desliga, vai dormir, desliga. Isso também ajuda até a segurança. Adquirir equipamentos certificados pelo Inmetro, além de ser seguro, pode ser mais econômico também. Você adquirir, lendo sempre a descrição dos equipamentos para poder não refletir o maior gasto também da energia. Toda mudança de comportamento e de uso dos equipamentos elétricos de casa vai repercutir na conta de energia. Então, o cliente consciente desse consumo, desse gasto, ele conseguindo economizar, utilizar os equipamentos na hora certa e hábitos que já deve trazer durante o ano, de acumular roupa para passar uma vez por semana ou até utilizar a máquina de lavar menos vezes, utilizar o ar-condicionado em uma temperatura mais ambiente, não usar lá no 18, usar no 24, porque se usar no muito frio, termina demandando mais de equipamento elétrico e gastando mais energia. Então, todos esses pequenos hábitos reunidos diminuem na conta. Mas aí, é questão de observar. O chuveiro elétrico no modo verão, ao invés de... Porque tem gente que gosta, vem o quente, mesmo nesse calor que está fazendo aí. Mas usar no modo verão, ou então trocar o ar-condicionado pelo ventilador e o ar-condicionado só em alguns momentos. Então, são pequenos hábitos que fazem toda a diferença no final. E agora é a hora que eu esperava muito. A sua mensagem para mim, para o Márcio André, para toda a TV Mar, e para o povo em geral que nos assiste, nesse Natal que vai chegar, e o ano novo com fé em Deus, os melhores. Graças a Deus. Com fé em Deus aí, toda a equipe da TV Mar, e os nossos telespectadores, um bom Natal e um próspero ano novo. Muita paz. Em nome da Equatorial, que tem aqui, ó, desejando Equatorial, boas energias nesse ano novo. Equatorial, energia. É daqui da Equatorial, onde falou o Fernando Palmeira com as imagens de Márcio André para a TV Mar da Organização, Arnond Mello, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira. Muito importante essa participação junto à Equatorial para poder trazer dicas e evitar gastos desnecessários na conta de energia, principalmente com o uso de pisca-pisca nesse período de fim de ano que se tem Natal aí como um dos pontos muito fortes nessas questões de distribuição de luz em todo o planeta. Olha, o Fernando Palmeira está de volta comigo, tá certo? Direto de uma das agências da Caixa, já que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou uma lei que traz mudanças no saque do FGTS. Fernando Palmeira, um grande abraço para você mais uma vez, ao lado do Márcio André. Traga essas novidades, o que é que vai mudar com essa sanção aplicada pelo presidente Jair Bolsonaro no saque do FGTS daqui para frente? É, pulverizar a economia com o dinheiro do trabalhador também e agora essas novas regras para a liberação do fundo e garantia por tempo de serviço. Nós estamos aqui na Caixa Econômica da Avenida Fernandes Lima do Farol e vamos conversar com o Francisco Holanda que é um dos gerentes regionais da Caixa e aí nos traz maiores detalhes como é que está sendo o procedimento, o que é que representa essas novas regras e como está o procedimento. Então, bom dia a todos. As novas regras na verdade é uma lei que converteu a medida provisória do governo federal que até então era o pagamento do saque imediato para os trabalhadores que têm contas vinculadas do fundo de garantia que recebiam até 500 reais. Esta nova medida, essa nova lei converteu a medida provisória e dá um complemento. Todos os trabalhadores que até o dia 24 de julho de 2019 tinham em suas contas vinculadas até 998 reais terão direito ao complemento a partir do dia 20 de dezembro. A Caixa estará pagando a todos os trabalhadores brasileiros mais de 10 milhões de trabalhadores e injetar mais de 2 bilhões e 600 milhões na economia no Brasil. E se sacrifica só na base salarial, ou seja, aqueles que ganham até esse limite aí de 900 e alguns quebrados? É, na verdade há um equívoco em falar no salário. Em verdade foi uma base de cálculo, mas é para os trabalhadores que têm até 998 reais em conta vinculada do FGTS. E aí a esses trabalhadores em conta vinculada até 998 reais teriam direito, já têm o direito até 500 e agora vai ser pago o complemento. em verdade eles podem ter um pouco mais de 500 reais, pode ter 600, 700, 800, até 998 reais, receber os 500 e vão receber o complemento a partir do dia 20. Os que têm mais de 998 reais não estão ação barcados pela lei e portanto não terão direito. O que é que representa isso para a economia e o que é que dispõe a Caixa Econômica hoje para a liberação geral? Hoje nós temos a partir, na verdade há uma coincidência de período, nós ainda estamos pagando o último calendário dos 500 reais os nascidos em novembro e dezembro nós estamos pagando a partir de amanhã e os que vão receber o saque complementar a partir do dia 20. Portanto nós teremos uma junção de pessoas que estão recebendo o saque complementar e estão ainda recebendo o último calendário. Mas todos terão direito a receber e estarão aptos a receber até o dia 31 de março. a gente entende que o momento é propício estamos próximos ao Natal e Ano Novo e é possível e interessante que a gente faça esses pagamentos até antes do Natal para que todos tenham um Natal gordo a gente espera que aconteça isso mas evidentemente que tem até o dia 31 de março para que a gente faça o pagamento a todos. Mesmo nessa data propícia é Natal eu apresento o Papai Noel aí o governo federal e a Caixa Econômica agora o que é que isso pode representar para o trabalhador no futuro que possa precisar desse lastro que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço O FGTS continua na sua conta vinculada esse saque que vai acontecer não implicará em nenhuma outra perda frente aos direitos que ele já tem na sua conta de FGTS apenas esse saque antecipado que o governo permitiu para todo trabalhador brasileiro que se enquadre nessas regras. Agora isso representa realmente alguma coisa para movimentar a economia brasileira? Muito no saque imediato nós tínhamos uma previsão de mais de 40 bilhões na economia e agora mais 2 bilhões esses recursos estão girando dentro da economia fazendo com que as pessoas busquem saudar dívidas busquem comprar bens e assim em tese para esse trabalhador que recebe tão pouco é uma vantagem muito grande nas suas contas pessoais Meu caro gerente Francisco Alano agora fica à vontade pela TV Mar para orientar o trabalhador principalmente esse que está nessa faixa que pode vir e deve vir pegar esse seu rico dinheirinho quais os canais as informações para não haver dúvida nem muito menos ele perder de vista esse recurso Nós temos os canais alternativos que a gente tem feito a divulgação que é o app da Caixa que é um dos mais visitados no Brasil nós temos o site fgts.caixa.gov.br e o 0800 724 2019 Esses três canais são importantes para que o trabalhador tenha as informações precisas dos recursos que ele dispõe do FGTS para saque Além disso todas as nossas agências da Caixa estão disponíveis para prestar as informações que forem necessárias ao trabalhador Além do mais nós estamos abrindo as agências de forma antecipada nesses três dias 21 agências no estado estão abertas antecipadas para dar maior celeridade a esses pagamentos Em virtude de a gente poder pagar até o dia 31 de março não há necessidade de correria Além das nossas agências nós temos toda a rede lotérica de correspondente bancário aptos a fazer os pagamentos também Portanto deve ser muito tranquilo como foi durante todo esse pagamento do FGTS até a presente data Muito obrigado aí ao gerente regional nosso Francisco Holanda é isso aí é importante todo o dinheiro é importante para o trabalhador principalmente nesse final de ano onde se deve pagar o que se deve e até fazer quem sabe aí compras para o Natal realizar alguns sonhos mas é preciso ter cuidado que o próprio governo Bolsonaro queria ser um libero geral e foi orientado a segurar porque afinal de contas é esse dinheiro do trabalhador que serve para financiar grandes programas importantes como por exemplo Minha Casa Minha Vida dentre outras coisas com dinheiro do trabalhador aqui da Caixa Econômica da Fernandes Lima com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar News Vida Lera hoje com você É uma boa notícia de fato para todos nós brasileiros nesse finalzinho de ano e até março para que a Caixa possa fazer esse pagamento para centenas de brasileiros Olha, vamos dar uma olhada no portal gazetaweb.com que traz como destaque apenas promessas CISP e Maribondo que custou quase 2 milhões de reais está abandonado pelo governo de Alagoas essa reportagem já exibida aqui na TV Mar Canal 25 que teve a participação do Arnaldo Ferreira com edição da Paula Daniele acusado de matar namorada com faixa de taekwondo é condenada a 13 anos de prisão tubos de sangue são descartados de forma irregular no farol suspeitos armados matam homem e ferem mulher e criança dois condutores são flagrados sem carteira de habilitação na AR-105 justiça julga recurso que pode gerar economia de 20 milhões jovem é morto a tiros na frente do filho e da esposa em Maceió Ministério Público Federal quer manutenção de prisão de suspeitos do esquema na CESAL são os detalhes que você acompanha aqui no portal Gazeta Web que é o mais completo portal de notícias de Alagoas um outro também assunto que nós temos para colocar aqui em evidência foi a participação do Ministério Público também para poder solicitar a anulação do concurso das eleições para conselheiros tutelares está certo essa situação que nós estamos trazendo aqui de momento bem aqui ainda em destaque no portal Gazeta Web mas ganhou também uma grande repercussão nas últimas horas como também o anúncio de renúncia do presidente do prefeito da cidade de Pão de Açúcar alegando problemas de saúde ontem qual é o nome? Flávio Almeida não é isso? ontem ele solicitou através das redes sociais essa renúncia comunicando exatamente problemas de saúde e isso acabou ganhando uma grande repercussão também nas redes sociais podemos? assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News deixo meu grande abraço para você muito obrigado pelo carinho pela audiência você que ficou conosco até agora desde as oito e meia da manhã vem aí mais um programa campeão nesta sequência da TV Mar Canal 25 deixo meu grande abraço para você fique com Deus e até amanhã tchau tchau